Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo no canal e a gente vai falar sobre o que? BBB Pois é gente, o tempo tá chovendo, não tem como fazer vlog Bom, e quando a gente fala de BBB, a gente fala de muita militância Pessoas que lutam pela igualdade e militam errado na casa Porque lá não tem, não tem essa galera, lá é 24 horas, você sendo filmado Você não tem nem como fazer o personagem e não, uma hora a casa cai Bom, dessa vez é a Lumena, teve lá a prova do anjo, pá, uma prova de sorte Só que a Carla, né, a Carla Dias foi a vencedora Que deixou o monstro lá com duas pessoas, foi o Gilberto e o Lucas que deixou o monstro Aí, essa menina começou a blasfemar, só que uma coisa assim, bem aleatória, se liga Sinto muito gata, eu não era fã de Chiquititas Tipo assim, num... No Chiquititas tinha uma criança preta, não tinha uma atriz preta, tinha tipo, só uma É, não vou fazer esse joguinho Aí fica assim Caralho, só que aí a parada é tão surreal, ela não consegue administrar sozinha lá as questões dela Que ela escancar o Bel, ela fala, não combina Cara, na moral, eu duvido que ela já assistiu Chiquititas Eu duvido, eu duvido, galera, eu duvido muito Olhem essa foto e vejam se vocês não acham alguém Olha essa agora e vejam se vocês não acham alguém Olha essa aí também, vejam se vocês não acham alguém Cara, e na moral, essa mulher nunca viu Chiquitita, pra falar uma bobagem dessa Porque representatividade tem, cara Pata e Mosca, fizeram todas as temporadas Tinha o Neko que era protagonista, Chico Olha só, cara, dá uma olhada aí na imagem Não é possível, cara Na moral E olha só, pra você ter ideia, aquela Julia Oliver, cara Que protagonizou aquela pata Ela escreveu isso aqui, olha só Depois de uma novela de grande peso como Chiquititas Como uma grande história de representatividade Como a da pata do Mosca E de outros personagens negros de peso na novela Temos que ouvir coisa desse tipo Eu com certeza com a minha atuação da personagem pata Esperei e representei muitas crianças negras Que não aceitavam seu cabelo e sua cor Já você por mim não está representando ninguém Quando sair daí, em breve, assiste na Netflix que tem Cara, você vê só Esse BBB, rapaz, é uma militância sem fim, cara Na moral As pessoas parecem que... Ali você não tem como pesquisar Mas não pensa no que fala, entendeu? Aí eu fico pensando assim Caraca, meu irmão Onde vai? O que que essa galerinha aí ganha quando sair de lá? Não vai ganhar, cara, entendeu? Não vai Puta merda Aprende com o pessoal, cara Aprende com essas pessoas aí humildes Que não são... Que não se vitimizam Vê como é que essas pessoas que saíram do BBB estão hoje Ah, é isso, galera Enfim, esse é o vídeo, tá? Deixa like, se inscreve e comenta Valeu, até a próxima Valeu E aí